45-655, Rodrigo Fagnani Popó, Prefeito Cleiton 45. Olá, eu sou o Popó. Você sabia que existem mais de 2 milhões de autistas no Brasil? Por conta desses dados, criamos o Dia da Conscientização do Autismo. Com o projeto, queremos chamar a sua atenção para que os autistas não vivam isolados, nem sejam discriminados e que haja melhoria na qualidade de vida deles. Por esse e outros projetos, conto com seu voto para continuar vereador. Eu sou o Popó, meu número é 45-655. Conto com seu apoio e não se esqueça, meu número é 45-655. 45-655, Rodrigo Fagnani Popó, Prefeito Cleiton 45.